Então vamos começar, meus amores. Eu só tô com a minha pele preparada, tá? Já passei base, corretivo, passei pó, fiz um contorninho de leve também. Passei bastante corretivo aqui, inclusive, nessa área pra deixar ela bem clarinha, tá? E agora eu vou aplicar a base de sombras da NYX. Esse aqui é o esquentando, vou pegar com um pincelzinho língua de gato e vou fazer a aplicação, mas bem normal, assim, ó, por toda a minha pálpebra, tá? Fazer um pouquinho, só porque eu quero aplicar esses tomzinhos de bege marrom aqui, opa, de bege marrom aqui, ó. Eu já vou bem com o meu dedo, já vou dar umas batidinhas. Vou pegar um pincelzinho gordinho, esse aqui é o da Macrillane, não tem numeração. E hoje eu não vou usar sombra, olha o que eu vou usar. Eu vou usar, eu tô com a cor 02 de pó aqui da Vult, tá? E ele fica esse tomzinho de begezinho, assim, ó, tipo manteiguinha. Eu adorei o resultado. Na verdade, quando eu comecei a passar ele, eu passei pra secar, sabe? O que acontece? Se tu não faz esse passo aqui antes, o teu delineador pode escorrer, pode sair, tá? Então esse passo é fundamental pra fazer com que a tua maquiagem, o teu delineador, ele fixe o carnaval inteiro, tá? Porque às vezes só ele direto, o delineador direto em contato com a pele, como essa pele é mais oleosinha, ele acaba escorrendo, saindo, tá? Então eu apliquei por toda a minha pálpebra móvel. Eu vou pegar agora um pincelzinho, assim, mais gordinho. Esse aqui é o número 15 da Vult, tá? E vou lá no meu pó, que foi o mesmo que eu usei pra fazer contorno. Tenho certeza que tu tem um pózinho de contorno aí. Eu vou usar o pó 06 da Vult. Eu amo ele, gente, pra fazer contorno. E ele é mate, ele não tem brilho nenhum. E eu já posso usar ele, porque na verdade o que a gente tá fazendo aqui é dando profundidade no côncavo, né? Então ele também serve pra contornar os olhos, ó. Ele é ótimo pra fazer desse marromzinho aqui de mais quente no côncavo, ó. É bem rapidinho, só pra dar essa... essa aprofundada no côncavo mesmo. Bom, gente, hoje eu vou fazer junto com vocês uma coisa que eu nunca fiz, na verdade, eu nunca tinha feito maquiagem usando fita. Mas eu vou aplicar, porque confesso que eu gostei, eu apliquei desse ladinho aqui, achei que ficou legal, achei que ficou super fácil. E é bom pra quem não tem muita habilidade também, né? Geralmente nos vídeos eu acabo passando essa parte fazendo mais rápido. Mas hoje, inclusive, eu até dei uma olhadinha no comentário de uma menina, não vou lembrar o nome dela agora, mas que disse que procurou ali no meu canal um vídeo, né? Falando sobre delineado e não tinha. Então eu achei legal mostrar esse jeitinho aqui, porque se tu não tem muita habilidade com traço, fica bem mais fácil, ó. Eu peguei um durex, eu coloquei no... na parte superior da minha mão, daí eu tirei o excesso de cola dele. E eu vou aplicar ele aqui, ó, abaixo dos meus cílios inferiores, eu vou deixar um espacinho ali, ó. E vou deixar ele mais deitadinho assim, ó, não em direção à minha sobrancelha, vou deixar ele mais deitadinho. Eu vou olhar agora pra ver se vocês vão ficar aparelhos. E vou pressionar com o meu dedinho aqui pra ele grudar e fixar bem. Tudo tem seus prós e os contras, né? Nesse caso aqui o contra é que eu já tô com a velha preparada. Quando eu puxar, talvez ele meio que dê uma depilada na minha base, sabe? Então, depois talvez eu tenha que retocar um pouquinho do coletivo, um pouquinho de base ali. Mas, vai dar tudo certo. Eu vou usar hoje o delineador de Alda Impala, só que eu não vou usar o pincelzinho que vem nele, eu peguei um outro pincelzinho enxanfrado que eu já usei pra fazer o outro olho, que ele é um pincelzinho enxanfrado bem pequenininho, ó, e o meu traço. Eu vou começar aqui pelo cantinho interno. O cantinho interno ele vai ser bem fininho. E, conforme eu vou indo pro canto externo, eu vou engrossando ele aqui, ó. Vocês estão enxergando? Ó, depois que eu fiz meio que carimbei, assim, por todo ele, eu vou vindo por cima e vou só alinhando, ó, o traço. Aqui no cantinho externo eu vou deixar a pontinha maior do meu delineador pra fora, pra cima, assim, ó. Vou fazer um tracinho, ó, pra cima e aí depois eu vou vir aqui e vou, ó, fechar o meu olho e unir com o meu outro traço. Eu vou aproveitar que ficou esse espaço aqui embaixo e eu já... Ai, você está enxergando, meu meu Deus do céu. Ó. Unir. Aproveitar que ficou esse espaço aqui embaixo e eu já vou trazer o delineador já pra baixo aqui, ó. Eu vou deixar... O delineador está pronto, tá? Vocês já vão ver que ele tá lá, fica bem bonitinho. Ele parece que está torto, mas quando eu puxar, assim, que nem macho. Ele vai estar bem retinho. Eu vou vir agora... O toque de natureza. Ele é um pigmento o toque de natureza aqui. Já saiu o número dele aqui, deixa eu ver. Não, verdade. Já saiu o número dele, mas é essa cor aqui, ó. Eu vou deixar aí lá no blog a lista, né, com todos os produtos que eu usei. Aí eu já vou colocar o nome dele, porque eu vou ver pra vocês, tá? Eu vou usar esse pincelzinho aqui, o Double 04 da Dylos. Aproveitar que o meu delineador ainda tá molhadinho. Eu vou pegar essa pontinha aqui que é mais... Ele é menorzinho, sabe? E vou vir e vou depositar, começar a depositar o glitter, ó. Dando uma pressionadinha assim, em cima do meu delineador. Aí eu vou pegando mais. Vou grudando. O bom que esse dele é bem fininho, e aí ele gruda bem no delineador, sabe? Não fica caindo aqui embaixo depois. Não tem perigo de machucar teu olho também. Os outros glitters maiores, eu tenho medo que caia, assim, dentro do olho ali, do globo ocular e machuca, sabe? Esse aqui não tem problema. Assim, te certifica antes que tu aplicou o glitter por toda a extensão do teu delineado, pra não ficar nenhuma partezinha pretinha, pra ele ficar todo bem bonito, assim, todo cheio de glitter. E o bom, gente, desse glitter é que ele vai secar esse delineador gel, e não vai sair. Pode ter certeza que ele vai ficar, tu pode dançar a noite inteira a samba, o carnaval inteiro, que ele vai ficar ali intacto, tá bom? Agora é a hora de tirar esse durex, essa fita adesiva daqui, ó. Assim. E, como eu falei pra vocês, ele deu uma depiladinha ali, sim, mas nada que... não sei, que não deu pra consertar. Vocês trabalham que tem um glitter aqui embaixo, né, ó. Aqui acabou caindo um pouquinho de glitter. Eu vou pegar essa fita adesiva, ó, e vou começar a grudar ali onde caiu a maior parte do glitter, que o glitter ele vai acabar grudando na fita, ó, e vai sair da tua pele. Olha, deixa eu pegar a partinha pra vocês verem, ó. É meio nojentinho que fica isso aqui, mas o glitter ele fica todo na fita adesiva, e é mais fácil, porque se a gente pega um pincelzinho de pó e começa a tentar espalhar, ele vai por todo o rosto, e acaba ficando... o glitter por todo o rosto ele não sai. Então a dica da fita adesiva é bem boa, sai super fácil. Na parte inferior dos meus olhos eu vou usar essa aqui, que é a caneta dele... Na parte inferior dos meus olhos eu quis deixar esse olho bem pretão, assim, pra ficar bem marcante, e... gente, mais preto que esse aqui não existe, cês sabem. Na verdade, esse aqui é um lançamento, ele é um delineador retrátil, a prova d'água preto, que é a Marquette, que é a mesma da Toque de Natureza lançou, que ele é assim, ele é retrátil, mas aqui na bundinha dele tem um apontadorzinho, ó, então é super fácil de fazer o delineado também, tá? Se quiser substitui o delineador de óleo por ele, ele também dá certo. Eu não vou apontar porque não precisa, como vai ser... a aplicação vai ser na parte inferior, então eu vou deixar assim mesmo. Eu vou aplicar ele aqui na minha linha d'água e abaixo da linha d'água também, ó. Agora, com o kit de sobrancelhas da Vult, que foi o que eu usei pra fazer as minhas sobrancelhas, que já tá aqui à mão, eu vou pegar um pincelzinho, um outro, assim, meio pequenininho também, e vou lá na cor marrom mais escura... essa aqui, ó, e vou selar esse lápis, aplicar ela aqui, ó, e já vou aproveitar e já vou dar uma esfumada. Ó, e a nossa maquete tá pronta também, gente. Tão fácil, né? Eu vou fazer agora a aplicação dos meus cílios, postiços e da máscara, e eu já volto pra gente finalizar a make juntas, tá bom? Sejam os postiços aplicados, eu também já fiz a aplicação da máscara de cílios, tá? Como eu falei pra vocês, a minha pele já tá preparada, eu apliquei a base da MAC, hoje é a MC35. O corretivo que eu usei foi o claro, foi esse aqui, que é o... é da Tracta, é o claro da Tracta, é o bege claro, eu acho. E o pó, eu usei esses dois aqui, ó, que foram os mesmos que eu usei ali pra fazer o contorno dos meus olhos, tá? O clarinho, o 02 eu passei nas regiões mais claras, e o escuro eu usei pra fazer um contorninho, tá? Até pra reforçar. O pincel que eu usei foi esse double da Dylos aqui, o 08, ó, pra fazer contorno. Ele dá bem direitinho, ele encaixa direitinho, assim, ó, no... abaixo da maçã. Eu também sempre aplico na testa, porque na testa, né, vamos combinar que é uma testa, não é aquela coisa pequenininha, então eu preciso aplicar na testa também. E, gente, uma coisa muito importante, no carnaval, antes de tu começar a maquiar, limpa bem tua pele, passa um bom primer. O primer que eu usei hoje foi o da Impala, também, que ele tem uma textura, assim, meio gelzinho, sabe? Não sei explicar, ele fica parecendo uma luva o rosto. Pra essa maquiagem que tu tá fazendo ela durar, e não ter perigo de você ficar escorrendo, ficar brilhosa, sair bem a noite inteira na foto, tá bom? Bom, o blush que eu vou usar vai ser esse aqui, que é rosinha, tá? Eu não costumo aplicar blushes muito rosados, mas eu gosto da cor... esse aqui é o 05 da Vult. Ó. E aí, eu usei esse ladinho aqui, que é mais pontudinho pro contorno, tá? Eu vou usar daí esse lado, que é mais chatinho, pra fazer a aplicação do meu blush. Eu pego, tiro o excesso, hum... Bom, gente, eu ia usar a cor... eu uso um quadro bem pink, que é a Vult tem, mas eu não achei, eu não sei se eu coloquei o meu vacuo. Então, eu vou usar a cor 07, tá? Que ele é um vermelho que puxa mais pro rosa, eu queria colocar um rosão. Eu vou contornar meu lábio aqui, tá? Vou na hora de aplicar normal, por todo o meu lábio, ó. E é isso, meus amores. A maquiagem de hoje foi essa, e uma segunda opção de maquiagem mais simples, menos elaborada, mas pra tu arrasar no carnaval. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado as dicas. Não deixa de entrar lá no blog pra conferir também as fotos do resultado, pra vocês verem lá. O olho mais chatinho, os produtos que eu usei, vai estar tudo lá no blog, descritinho pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, clica em gostei pra mim aqui abaixo, e aproveita e te inscreve pra conferir os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu vou deixá-las por aqui, em algum lugar dessa telinha, pra vocês me seguirem lá também, no Instagram, no Facebook, no blog, no Twitter. Não, é isso. E é isso, meus amores. Como eu sempre falo, a maquiagem é adaptável. Eu usei esse glitter que ele fica meio azul, assim, vocês podem usar daí o glitter que vocês quiserem, trocar o batom também pela cor que vocês quiserem, se sentirem melhor, tá bom? Um super beijo pra vocês, tchau e até o próximo vídeo.